A TV Vermelho foi para a rua para acompanhar os movimentos sociais e o movimento sindical que se mobiliza contra o PL da terceirização, o PL 4330. A gente vai conversar com o presidente da CTP São Paulo, que vai falar o que é que significa esse PL para os trabalhadores, Onofre. Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil estão ameaçados com o PL 4330, o PL da terceirização. O que é que isso significa nesse atual momento? Eu acho que isso é o que tem de mais atrasado para a classe trabalhadora. Porque o PS 4330, esse PL, ele, além de precarizar a questão do trabalho, ele escancara de fato a privatização do país. E os trabalhadores não podem aceitar isso, porque isso acaba de fato com a CLT. Quer dizer, todas as empresas, qualquer empresa, não precisa mais ter CLT, não precisa mais ter registro, porque tudo privatiza, achata o salário e acaba de fato com a organização do trabalho. Essa é a verdadeira, um projeto do Sandro Mabel e do Arthur Maia, que já combinou com o setor empresariado para aprovar esse projeto. Agora nós vamos para a rua, nós vamos para a luta, dia 7 nós vamos estar em Brasília para impedir que esse projeto seja aprovado e que traga mais prejuízo para a classe trabalhadora. Existe também uma agenda que é do 1º de maio, que também prevê a defesa, o combate à terceirização e o reforço da CLT, dos direitos trabalhistas também conquistados agora nos últimos 10 anos. Como é que a CTP está se preparando para ocupar as ruas no dia 1º de maio? Nós estamos preparando 1º de maio, diferente dos primeiros de maio anterior. Nós estamos chamando todos os movimentos sociais, todas as entidades que nós passamos no 1º de maio, que possa garantir de fato a agenda positiva dos trabalhadores e as conquistas. E essa organização está sendo feita para que todos os trabalhadores possam participar e possam também dar opinião nessa organização. Vai ser muito forte, vai ser um dos maiores 1º de maio desse país.